Olá e bem-vindo de volta meus caros amigos a um episódio um pouquinho diferente hoje no caso eu lamento informar mas a minha voz está absurdamente rouca e tá difícil para fazer o vídeo por isso até eu acho que eu vou dar uma pausa para recuperar a voz mas vou fazer o meu melhor para tentar fazer um vídeo curto uma coisa mais rápida é que eu não consigo fazer vídeo curto desculpa não vai e hoje então eu decidi trazer um up to date uma no caso saiu agora recente os últimos volumes do sítio da terra chamado o fim e a morte que é aquela cena do imperador lutando contra o oros e o corpo dos sanguíneos do chão todo aquele conflito final da heresia aconteceu agora e está escrito para gente ler recomendo muito que você leia e caso tu se interesse o nome do livro é esse The End and the Death que seria o final e a morte tem três volumes e é bem interessante e conta a jornada final aqui dos primarcas na sua batalhas na sua batalha contra o arque traidor e qualquer história que tem o imperador já é legal pra caramba muito massa vale a pena e eu não vou trazer aqui pra vocês um detalhe por tintim por tintim de tudo que aconteceu vou tentar para generalizar as idéias e o contexto e fazer de uma forma engraçada e divertida até porque ia ser chato eu ler um livro eu vou estar aqui falando para vocês alguns pontos principalmente que divergem ou que falam em mais detalhes de eventos épicos e legendários que a gente já sabia nós sabemos que o sanguíneos vai morrer nós sabemos que vai ter um membro da guarda que vai lutar contra o oros nós sabemos que o imperador vai ganhar isso a gente sabe e o imperador vai ficar gravemente ferido essa parte não vai mudar o que vai mudar é os detalhes e o que acontece no final o que eu acho que vale muito a pena por isso eu trouxe aqui pra gente rever e no caso pra te se localizar os eventos que eu vou trazer hoje são a bordo principalmente do espírito da vingança o vengeful spirit ou seria espírito vingativo é a nave mãe dos traidores a nave do oros que ele trouxe em órbita da terra e ele está aqui comandando as legiões traidoras durante o sítio da terra só pra te localizar o local onde os eventos vão suceder muito bem agora que já tem na imagem o espírito da vingança o que aconteceu traz logo quero saber assim como na história anterior quatro pessoas aliás pessoas não né isso aqui é mais que um ser humano quatro legendários heróis imperiais um deles o próprio imperador da humanidade subiram a bordo do espírito da vingança pra enfrentar o oros e decapitar os traidores já que o oros prometeu que ia matar milhões de pessoas e continuar o sítio destruir a terra a não ser que o imperador viesse duelar com ele meio que ele queria acabar com as próprias mãos isso aí e se o imperador conseguisse derrotar o oros acabaria a heresia isso não mudou muita coisa e quem subiu na nave foi o imperador sanguíneos o rogaldorn e o constantin valdor valdor perdão eu não falei muito do constantin valdor até agora mas ele é o sargento general é tipo o líder dos custodes a guarda real do o imperador e ele é o comandante aqui ele vai trazer alguns custodes também para a batalha só que infelizmente ao subir na vengeful spirit eles vão ficar separados eles foram levados para lugares diferentes a influência do imaterial é tão grande naquela nave que não é assim uma coisa real mas o tempo o espaço está distorcido e os deuses do caos conseguem intervir e eles acabaram enviando eles para locais separados para seguir o plano do caos e que eles encontrem o oros um por um no caso rogaldorn foi colocado num gigantesco deserto onde para ele parecia séculos que ele passou ali enquanto corn o deus do sangue da violência da guerra ele tentou induzir o rogaldorn a se deixar levar pela raiva e pelo ódio mas o rogaldorn nosso garoto de ouro manteve-se firme e teimoso e disse não me recuso e meu corpo minhas regras e ele continuou seguindo ignorando as tentações caóticas se fosse o mortalium já teria desistido imediatamente eu duvido que o mortalium resistia ao nurgle e o rogaldorn mostrou aqui que ele é fenomenal realmente um raio de esperança e de humanidade e de resistência a tentação caótica muito bom muito bonito mas isso aqui foi aconteceu apenas para atrasar ele os eventos que sucederam enquanto ele estava aqui preso foram mais importantes por isso não vou entrar em muitos detalhes novamente recomendo leia o livro é legal é interessante o imperador nesse começo foi induzido pelos deuses do caos a se juntar a eles como uma quinta entidade caótica uma espécie de rei sombrio mas o imperador falou também não 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 pra que dividir o meu reino se eu posso reinar sozinho não foi bem assim é mais foda-se vocês eu não confio uma palavra que sai da sua boca e ele recusou virar um dos deuses do caos obrigado imperador mas os deuses do caos são teimosos e eles vão tentar induzir isso de qualquer jeito o que tu vai ver durante a batalha do imperador contra o horus no caso o imperador sempre foi uma incógnita para os deuses do caos porque ele aceitou o poder e a influência deles tanto que isso criou os primarcas mas ele se recusa aos benefícios aos presentes do caos presente do caos tá bom porque ele não deixa eles entrarem na sua mente e essa questão de usar o caos contra si mesmo vai acabar transformando o imperador meio que uma energia contrária ao caos mas o que tu quer aqui é saber a história e os eventos que decorreram durante esse dia terrível então vamos continuar esses eventos e eu achei essa arte aqui fenomenal parabéns ao artista que fez eu trago essas artes de fãs e coisas assim que fazem as artes do 40 mil e tem um pessoal absurdamente talentoso nisso aqui se tu já fez uma arte ou um desenho ou uma coisa assim manda lá no discord do canal quem sabe eu poste só me marca para eu lembrar de postar fique à vontade para trazer a sua arte aqui para os membros da comunidade e enquanto isso na sala do trono estava Horus e Sanguíneos Sanguíneos conseguiu chegar lá depois de conversar com o Ferros Manos meio que uma visão do Ferros Manos que o Ferros Manos estava tentando mostrar para ele o caminho para chegar ao Horus e o Sanguíneos falou independente de onde eu for o caminho vai aparecer para enfrentar o Horus porque ele percebeu que a nave estava se transformando não era tipo uma porta que levava um local fixo ele sabia que ele ia acabar enfrentando o Horus e que aquela nave já tomada pelo caos estava em uma constante metamorfose zinte à prova e o Sanguíneos finalmente se deparou com seu irmão e o Horus tentou convencer ele a se juntar ao seu lado Sanguíneos já ferido e cansado pelas batalhas contra as criaturas caóticas e os demônios maiores na Terra não conseguiu vencer o Horus num duelo aliás foi meio que tipo de um lado só tudo bem, tudo bem, tudo bem o Sanguíneos até acertou um golpe no Horus mas infelizmente ele já estava ferido e cansado de várias batalhas que ele tinha feito previamente e agora acabado e esgotado ele também morreu triste, lamentável, cenas fortes e os Anjos de Sangue, os Blood Angels que estavam no planeta no momento que o seu primarca morreu eles começaram a ter um ódio, uma raiva e eles ficaram num berserk, num modo de matar tudo era a raiva negra se mostrando neles e eles começaram a cortar e decepar aliados, inimigos e todo mundo que estava perto num frenesi de violência e agressão que nunca tinha sido visto antes os soldados da guarda e os Imperial Fisca estavam defendendo junto dos Anjos de Sangue agora ficaram olhando horrorizados sem poder fazer nada naquele frenesi onde eles estavam perdendo aliados ali sem motivo nenhum mas o que que tu vai fazer? tentar enfrentar o Anjo de Sangue? é melhor tu fechar a porta e deixar o Anjo de Sangue matar os inimigos lá fora e o pessoal que não conseguiu recuar tipo, não, 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 não me meto nisso aí porque ele já tem que enfrentar as hordas demoníacas, legiões traidoras e agora os Anjos de Sangue enfurecidos pela raiva negra matando todo mundo depois da morte dos sanguíneos isso vai deixar uma mancha na reputação deles que vão levar séculos, se não milênio para poder restaurar e enquanto isso na terra já que agora eu falei ali dos Anjos de Sangue que estavam lutando na terra as legiões traidoras estavam cercando e tentando tomar o Palácio Imperial o Palácio Imperial é uma construção formidável uma, na real o Palácio não é um local fixo assim, um ponto pequeno o Palácio ele se estende no tamanho de um continente é gigantesco e no caso as forças imperiais estavam defendendo o máximo possível e as forças traidoras estavam tendo atrito pesado num ataque forçado contra as muralhas reforçadas preparadas por Rogaldorn as armadilhas, os campos minados os pontos de morte onde o fogo de várias armas concentravam em um ponto específico me desculpe, tá um pouco rouco maldito Nurgle me deu um ataque de tosse foi falar do caos começou isso aí então eu vou tentar poupar a voz e falar um pouquinho mais tranquilo mas no caso na terra nesse momento um conflito horrível estava acontecendo milhões de pessoas estavam envolvidas num combate contra as tartes com criaturas no caso humanos geneticamente modificados para serem um super soldado que agora estavam recebendo bênçãos caóticas no caso mutações terríveis então o soldado não te agarrava com a mão e sim com tipo uma garra um chicote assim de tentáculo que te enforcava era um negócio absurdo tu não estava enfrentando uma coisa mundana criaturas demoníacas que ignoravam tiros explosões e o dano que tu tentava causar parecia que simplesmente era ignorado por essa coisa porque não era algo feito de matéria uma coisa do nosso universo era uma criatura aberrante do imaterial que se manifestou aqui e durante esse conflito horrível no caso eu queria trazer esse meme porque essa imagem me lembrou isso olha só durante esse período ninguém estava no celular estava todo mundo aproveitando o dia que coisa maravilhosa tempo bom saudades e durante esse conflito o que estava acontecendo com alguns dos primarcas principais o Rebu Guilherme o nosso Ultra Smurf estava preso no trânsito devido às tempestades no imaterial ele simplesmente estava esperando o negócio melhorar e ele não conseguia achar o caminho para a Terra já que a luz do Astronomicon estava apagada por influência das criaturas caóticas e o perturado ou perturbado como tu preferis chamar ele estava puto mas puto mesmo que o Horus estava na nave dele brigando com o Imperador enquanto ele estava aqui na linha de frente e os filhos dele estavam aqui morrendo que nem louco lutando na defesa então ele exerceu aquela antiga tática que você aqui do canal já conhece aperfeiçoada pela cavalaria francesa na época de Napoleão predominantemente na batalha de Waterloo e eles fizeram uma retirada estratégica e o perturado jurou que ele iria se vingar do Horus pessoalmente se o Imperador não matasse ele e assim os Iron Warriors abandonaram o sítio da Terra o Logar Aurelian eu não trouxe imagens e memes dele porque eu achei esses aqui os mais engraçados o Logar estava pensando que se o Horus ficar gravemente ferido ele iria tomar o controle das forças traidoras mas ia depender do resultado da batalha em falar em batalha na Terra em si estava ocorrendo uma batalha pela Sala do Trono ué a Sala do Trono Dourado sim precisamente o Malkador estava cobrindo para o Imperador para poder manter as criaturas do Imaterial que o Magnus invocou para a Terra sem querer querendo longe do nosso planeta e tentando manter o Trono Dourado funcionante enquanto isso a Death Guard atacou aqui liderado pelo Typhus eu um dia tenho que trazer a história dele que ele é legal mas isso vai ser um dia nos heróis do 40 mil herói não porque ele é um traidor mas tudo bem tem que ter alguém do mal para a história ser legal e eles agora estavam atacando a Sala do Trono junto com os outros Plague Marines os soldados caídos do Mortarion da Death Guard que caíram na tentação de Nurgle e aceitaram as bênçãos do Pai das Pragas em troca de aliviar o seu sofrimento mal sabe eles que eles viraram zumbis ambulantes e eles não sabem mesmo eles não conseguem ver isso o caos mexe na tua cabeça eles não conseguem ver que eles estão em decomposição mas tudo bem tudo bem tudo bem e o que que estava defendendo a Sala do Trono óbvio os nossos Imperial Fists segurando firmemente resistindo a qualquer ataque da Death Guard e eles estavam sendo liderados por ninguém menos que o Sigisman e o Sigisman mostrando pra que veio com aquele seu amuletinho do Deus Imperador que ele já estava crente no Deus Imperador lutando escondendo o amuletinho dos seus irmãos ele se transformou no Cavaleiro Negro ele vai matar um monte de gente mas aí é a história do Sigisman que eu já falei mas além desse herói e aliás todos que participaram da defesa aqui foram heróis existiam vários membros de uma PDF uma força auxiliar de humanos da guarda também lutando aqui junto e o Vulcan estava presente na sala do Trono Dourado e ele tinha uma espécie de super arma essa super arma ele poderia quebrar sete selos e causar uma explosão gigantesca que devastaria a terra mas ia ser uma coisa de última última ação porque todos aqueles que estavam ali lutando para preservar a terra o sonho imperial e a capital do nosso universo porque todo mundo sabe que o universo gira em torno da terra o sonho da galáxia unida e da humanidade iria acabar e o Vulcan sabia desse peso por isso ele decidiu não detonar essa arma do juízo final que eliminaria todos os traidores que estavam ali na terra junto também com todas as forças leais então obrigado Vulcan por ter se mantido cabeça fria e não ter destruído tudo num momento de desespero ali quando as forças lealistas estavam realmente sendo pressionadas em todos os frontes e até mesmo a sala do trono estava quase comprometida mas no caso quase é a palavra chave eles se manteram firmes e expulsaram os traidores enquanto isso no espaço de novo dentro da Vengeful Spirit a nave do Horus o imperador finalmente chegou na sala de comando junto com dois super soldados um deles muito importante na história o Garvel Locker o Garvel era um capitão da décima companhia do Horus que foi promovido era amigo do Horus e o Horus tinha ele com muita muita afinidade e ele também gostava muito do Horus mas quando o Horus traiu o império ele sabia que a sua lealdade era primeiro ao império e depois ao seu primarca portanto ele se manteve leal e o outro é um tal de Lito que não é tão legal assim é uma história meio que de um protótipo de Astarte que não saiu muito bem só que a gente já sabe o que é um protótipo de Astarte um protótipo de Astarte é os Dark Angels então isso aqui é o de menos ignora não perde teu neurônio com isso aí apenas saiba que tinha dois e um deles era o Lito e o imperador então chega na sala do trono e vê o seu filho morto vendo agora sanguíneos caído no chão ele olha para o Horus e diz vergonha muito feio isso aí e o próprio Garvel Locker também fala Horus você está louco perdeu a sua humanidade você era um homem honrado o que aconteceu com você o Horus então dá uma pausinha dramática e ele é acometido por uma tristeza um penar assim muito muito grande mas agora ele está cheio de ódio raiva e desejo de vingança sei lá porque é o caos mexendo na cabeça dele e ele e o imperador começam os primeiros confrontos físicos e um duelo entre os dois começa é um duelo absurdamente agressivo o Horus não para nenhum dos seus ataques nem pega leve ele está batendo para matar é uma luta onde o imperador apesar de ser fisicamente muito muito forte contra o Horus um primarca abençoado pelas forças caóticas ele estava em desvantagem e aí no caso é além disso na vengeful spirit o constantin valdor o nosso capitão general dos custodes encontra o abaddon enquanto ele está tentando chegar na sala do trono para ajudar o imperador e o abaddon e os filhos de Horus que depois vão virar a black legion começam a lutar contra ele e os e no caso os custodes que ele trouxe junto durante esse conflito o valdor vou chamar de valdor constantino não é tão fácil de falar ainda mais que eu estou rouco o valdor ele consegue enfincar a alabarda no abaddon e ele tem uma visão de que o abaddon vai virar um monstro e causar morte destruição no universo só que isso aí é só um golpe de sorte o abaddon realmente está mais habilidoso que ele aqui no duelo e o caos tem planos pro abaddon então eles dão energia e força pra ele e ele consegue ferir quase que derrotar o valdor mas antes do valdor morrer chega reluzente no horizonte o rogaldorn e o rogaldorn numa habilidade de mano a mano consegue expulsar os outros soldados dos filhos do horus nesse momento é que eu chamo eles de black legion que é o nome que eles vão ter no futuro ele consegue expulsar os soldados menores de perto do constantin e ele consegue salvar ele e retirar ele ferido daquela sala o abaddon decide não perseguir que ele sabe que ele vai morrer sem enfrentar o rogaldorn e o rogaldorn e o valdor agora vão em direção a sala do trono enquanto isso o imperador e o horus começam a duelar num nível absurdo é totalmente desumano isso aqui vai chegando mais gente e fica olhando a luta porque é um negócio impressionante é como se fosse dois deuses lutando aqui um contra o outro em um momento o horus ia fazer um ataque que iria devastar o imperador porém ele pensa um pouco melhor o pessoal fala pelo amor a nave está sendo destruída a vengeful spirit o espírito de vingança está sendo destruído de dentro para fora pelos ataques psíquicos e do imaterial que os dois estão jogando um contra o outro isso está detonando a nave num total e se o horus usasse esse ataque maior ia acabar com um pedaço da nave inteiro todo mundo ia morrer então o horus decidiu segurar um pouco o ataque nesse momento e quanto mais eles usam esses poderes do imaterial um contra o outro os deuses do caos continuam jogando força e mais força e mais força em cima do horus e existe alguns momentos que eles têm uns diálogos um com o outro e o horus parece que ele não está falando por ele parece que ele está falando pelos deuses do caos é como se eles estivessem falando como se ele fosse um fantoche apenas um local para servir de fonte para a energia deles no nosso universo material ele não passava de realmente um fantoche um peão dos deuses do caos nesse momento mas um peão absurdamente forte brutal em combate que estava tentando matar o nosso imperador nesse momento começa meio que uma viagem e as coisas deixam de ser ali uma luta material e vira meio que um duelo de cartas o que? duelo de cartas exatamente o tarô imperial umas cartas meio que para prever o futuro e umas cartinhas de baralho que eles têm ali começam a eles vão duelando um com o outro com esse tarô e o Horus bota uma carta no deck do imperador e essa carta vai se proliferando ali deixando o deck do imperador cheio daquela carta e o imperador está perdendo o duelo mas aí ele invoca o dragão de olhos azuis e ele funde com outro dragão de olhos azuis talvez eu esteja confundindo os duelos mas independente depois a luta fica uma coisa assim meio que mais metafórica do que realmente física achei chato gosto de tiroteio e lutas de espada então vamos passar para frente apenas saiba que a realidade começa a se alterar porque eles estão com tanta energia caótica e do imaterial aqui concentrada nesse lugar e o Horus então voltando a realidade agora vê o imperador ferido e machucado e ele consegue derrubar o imperador e ele bota o imperador em um trono um trono sombrio e ele começa a fazer uma coroa para botar em cima do crânio do imperador no caso é meio que uma coisa simbólica nesse plano dos deuses do caos de transformar o imperador numa quinta entidade caótica e trazer ele para o lado das entidades do caos com isso ele começa a preparar aquela coroa e pregar o imperador no trono nesse momento vem duas entidades para lutar contra ele um custode e aquele Lito eu não vou falar muito do Lito porque eu não acho ele um personagem legal acho uma história meio enrolada e o custode consegue enfrentar o Horus tempo suficiente para o imperador ser solto daqueles pregos que ele estava botando pelo Lito então agora o imperador está livre daquele trono terrível que o Horus estava colocando ele e aí o Horus perde a paciência e ele lança um laser enorme que devasta o custódio o custódio evapora fica só a botinha ali no chão e o Lito fala ok deu pra mim tchau recorre não estou brincando mas no caso era uma luta realmente de um nível que ninguém 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 além do imperador conseguiria aguentar e com isso chegou ele tu acha que qualquer um teria medo tu acha que qualquer um vendo um custode ser evaporado instantaneamente iria perder a esperança meu amigo eu te pergunto quem é o verdadeiro herói do império quem é o maior de todos o maior de todos não é aquele que tem um poder fenomenal e usa o seu poder pra alguma coisa não é aquele que tem mais soldados sob o seu comando não é aquele que tem mais poder bélico não é aquele que é melhor em tática o melhor e o mais heróico de todos é aquele que mesmo contra a maior adversidade fica de pé e nesse momento Olânius Pius o herói aparece Olânius Pius é um soldado da guarda como eu como você como todos nós um soldado da guarda armado com a sua lasgã e ele aponta a lasgã pro Horus e ele atira duas vezes e o Horus olha pra baixo e vê aquele humano atirando nele protegendo o corpo machucado do imperador esse é um momento histórico gostaria de fazer uma pausa aqui pra dizer que homem que homem que homem ele colocou-se na frente do maior poder e maior terror que já existiu na galáxia pra proteger o nosso imperador ele deu o exemplo do que todo soldado da guarda deve fazer é por isso que nós lutamos é por isso que nós mantemos essa linha firme e é por isso que nós vamos derrotar todos os traidores esse foi um momento glorioso e que inspira memes e lealdade na guarda imperial até hoje e o Horus obviamente matou o Olanus Pius triste 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 e ele saiu da sua vida pra entrar na história imperial como um santo e um herói obrigado Olanus por demonstrar e ser o exemplo do que fazer e quando o Horus matou o Olanus Pius obviamente ferido ali muito muito gravemente por aqueles dois tiros de arma las ele teve que dar um momento pra respirar depois daquele terrível dano e ele olhou pro lado e viu o Loken o seu amigo o seu antigo capitão um de seus filhos olhando pra ele triste e falando cara olha só o que tu fez como 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 tu pôde matar alguém tão bom alguém tão belo alguém tão incrível quanto um guarda isso aí não se faz tu matou um soldado da Astra Militarum da Astra Militarum ainda não existia mas o Oro sabia o que fez e aquilo caiu pesadamente na sua consciência e ele viu que ele tava tipo totalmente perdido e que ele era um fantoche daqueles seres do caos e ele decidiu então parar com isso ele não vai mais fazer o que o caos quer que ele faça e ele bateu naquele corpo caído do imperador o matando sim o Oro agora matou o imperador e o Loken viu e nesse momento o Oro sentiu um vazio qual era o objetivo disso o que que ele ganhou com isso qual foi a vantagem ele acabou de perder o seu pai e ele acabou de perder o sanguíneo o seu irmão mais amado e ele acabou matando o Olanus Pius um crime que não tem perdão o que fazer a consciência dele estava extremamente pesada e os deuses do caos vendo que eles estavam perdendo o controle do seu peão começaram a tentar ele com poder com energia com habilidades e ele falou deu chega eu sou mais eu meu corpo minhas regras não quero mais vocês e o Horus usando um poder incrível de força de vontade conseguiu expulsar esses deuses do caos e essa força que estava no corpo dele para longe e ele voltou a ser o Horus claro corrompido e cego ainda mas sem aquela força caótica dos deuses do caos e no momento que ele fez isso e voltou a ser ele mesmo não claro aquele Horus honrado que a gente conhecia ele já caiu longe demais ele percebeu que o corpo do imperador que ele matou se desfez e ele olhou novamente para o Loken e ele percebeu que na verdade o imperador estava ali o imperador conseguiu mexer na percepção de realidade dele e ele estava fazendo aquilo ali com nada e ele estava lutando na verdade uma luta dentro da sua mente para eliminar aquelas criaturas caóticas o Olano Pius então não morreu ele morreu infelizmente ele morreu mas o Horus agora estava ali frente a frente com imperador os dois já feridos e exaustos o imperador nesse momento estava pior ele tinha apanhado feio no começo da batalha e os deuses do caos dando energia infinita para o Horus meio que enfraqueceram e machucaram muito o imperador então na questão física ninguém sabia o que iria acontecer e assim o Horus e o imperador começaram a se degladear e o imperador recebeu cara minha voz se foi rapaz que merda é porque eu falei do caos é falar do caos dá nisso não deve falar do caos o o o o tenta te afetar mas ok acho que eu vou ficar uns dias sem fazer vídeo para recuperar a voz lamento mas eu quero voltar normalmente e agora o imperador e o horus estavam se degladeando o horus conseguiu bater no rosto do imperador e o imperador perdeu um olho o imperador ficou gravemente ferido e no final o imperador conseguiu usar um ataque psíquico que derrubou o horus e o horus já exausto ferido e caído no chão ele sabia que ele não iria conseguir derrotar o imperador mas ele podia em qualquer momento chamar os deuses do caos que eles queriam voltar a controlar ele e dar aquela energia profana mas o horus se manteve humano ele falou não eu vou manter me sozinho não quero vocês na minha cabeça ele recusou e negou os poderes do caos e o imperador vendo seu filho no chão sem conseguir lutar de volta pegou uma espada na tema botou no peito do horus e falou as seguintes palavras eu vou te esperar e eu te perdoo e ele enfincou a espada no peito do horus a espada na tema uma arma terrível o horus mesmo sendo um primarca não iria conseguir sobreviver a isso aí e o horus deu um sorriso sabendo que ele poderia morrer com seu pai o perdoando e ele recusando os deuses no caos no final lindo momento pleno momento muito bonito o horus antes a gente acreditava que a alma dele tinha sido devastada e que ele jamais poderia voltar mas agora com o imperador dizendo que vai esperar o horus e que perdoa ele e matando ele com uma espada e não com a energia do imaterial que dizimou a alma dele então dá uma esperança de redenção quem sabe talvez um dia no demais o resto da história correu como a gente já sabe o imperador foi colocado no trono dourado totalmente ferido e sem capacidade nenhuma de recuperar ele foi botado meio que no modo de cuidado intensivo de vida e no trono dourado a mente dele pode continuar ativa acendendo o astronomicon e protegendo a terra do imaterial os sanguíneos infelizmente morreu o rogaldorn resgatou o corpo do imperador e o corpo dos sanguíneos e também para aqueles fãs dos iron hands que reclamam que eu nunca trago nada ele também trouxe de volta o crânio do ferro os manos da cabeça decapitada dele então obrigado rogaldorn por dar esse mimo para os fãs dos iron hands tá aqui a cabeça morta do teu primarca de nada e o malcador infelizmente virou pó porque ele estava ali cobrindo o imperador no trono dorado mas depois disso o corpo dele não aguentou e ele virou pó triste fim de um grande homem mas essa parte não teve tanta variação então acho que não tem muito que ficar falando sobre isso e o verdadeiro garvio loker que é um herói na heresia do horus tu vai ver em vários livros o que aconteceu com ele bem depois que o horus morreu ele ficou ali do lado do horus e ele não quis ir com o rogaldorne e com o resto ele iria ficar do lado do corpo do seu primarca depois o Erebus e o Abaddon entram ali na ponte o Erebus é um membro dos World Batters esse é o cara mais mal que tu já vai ver no 40 mil é o traidor dos traidores o cara mais do mal possível o Abaddon e o Loker no caso Loken perdão eles tem uma conversa e o Abaddon decide deixar o Loken ir embora ele pode ir embora porque ele lutou bravamente o Horus tá morto tá todo mundo meio que ali em luta e em choque e o Erebus não deixa o Loken ir embora no momento que o Loken vira as costas o Erebus enfim com uma faca pelas costas e mata ele por trás o Erebus um verdadeiro traíra mata esse grande homem e herói da heresia e nesse processo ele faz umas invocações caóticas e cria um demônio um demônio que vai ser lançado pelos deuses do caos e vai afetar o ciclo que permite a heresia em primeiro lugar muito triste mas fecha o ciclo aqui nesse final e meus amigos eu tenho que dizer foi uma história bonita a heresia do Horus do começo ao fim é uma história épica de reviravoltas conflitos enormes brigas e intrigas entre pessoas que antes eram irmãos e depois ficam totalmente contrários um ao outro e acredito que a moral da história é que no fim o verdadeiro tesouro são os amigos que fazemos pelo caminho uma moral linda uma coisa que a gente deve levar consigo essa moral encaixa em qualquer coisa não tem como então no momento o 40 mil a semente foi plantada para os eventos que vão acontecer no final ah e uma coisa mais no final do livro quando o imperador está no trono dourado dá para escutar o pessoal ali no chão os humanos e o pessoal da guarda que está colocando ele no trono é que tem um monte de gente ali ao redor começam a fazer orações eles começam a rezar pelo Deus imperador e assim começa a semente do culto imperial mas foi muito bom acho que é um livro que vale a pena ler recomendo e aí você vai ter os detalhes maiores que eu não pude trazer aqui porque eu tenho medo de perder a voz infelizmente até a minha voz voltar legal eu acho que eu vou dar um tempinho para ela recuperar talvez eu faça um vídeo bem curto ou uma coisa pequena mas nada muito grande é isso tudo de bom vejo vocês na próxima e o imperador protege